E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui quem fala com vocês é Xavier e vamos continuar hoje a saga de Hearthstone, conseguindo os cards básicos. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, que eu fiz uma cagada com o Caçador. O que eu fiz? Eu acessei o Bosque das Bruxas e utilizei a classe Caçador lá. E evoluindo a classe Caçador no Bosque das Bruxas, eu acabei evoluindo aqui também no jogo. Então, as duas são compartilhadas e liberei a última carta, Comando para Matar. Depois que eu já tinha feito a cagada, não tinha como voltar. Eu fiz pelo celular, né? Não tinha como gravar nem nada. Então, a gente vai deletar esse deck aqui e vamos começar um novo com outra classe que falta. Ladino, Paladino ou Xamã. Dessa vez eu vou com o Paladino. Vamos excluir aqui o deck inicial. Todas foram removidas e agora vamos montar nosso próprio deck aqui. Vocês vão ter uma surpresa daqui a pouco, que eu consegui arrumar uma certa coisa. que é muito importante nos vídeos de Hearthstone. Tô pensando se eu coloco essa arma. Eu vou colocar só uma. Eu não curto essa. Tem outra arma melhor pra gente liberar daqui a pouco. E também não vou utilizar a luz sagrada, porque não é necessário. Nós vamos fazer um deck mais ofensivo. Não precisa de restauração de vida. Vou colocar aqui Berserker Amani, Arqueira Elfica, vamos de Asa a Luz, Demolidor, Clériga do Sol Partido, Sendin, 2 Sendin, 2 Yeti, quem mais? Dois Ogros, 2 Campeões de Vento Bravo, dessa vez eu vou colocar também o Líder do Hyde, cadê ele? Custo 2. Passei. Aqui não foi. Aqui também não. Eu já coloquei o Líder do Hyde? Cadê, cadê? Eu tô viajando? Não tem um Líder do Hyde mais não? Ah é, custou 3. Que burrice. Vamos ver mais um aqui. Hum... Não, faltam 8 na verdade. Vou colocar um Silence. Vou colocar... Um Berserker Gurubashi. Dois Senhores da Guerra, Lobo do Gelo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vou colocar mais um Marqueira Elfica. Tô pensando aqui em colocar um custo 3. Vou colocar o Velo Férreo. Dois Velo Férreo. É porque o Paladino a gente não tá utilizando tantas cartas específicas da classe Paladino. Por isso que eu não preenchi muito o deck. E vamos colocar aqui um Cavalga Lobo. É, um Cavalga Lobo vai ser uma boa remoção. Quando a gente libera mais cards específicos do Paladino, mais cards básicos, a gente volta aqui e configura um novo deck. Uma das surpresas que eu tenho pra esse vídeo é que agora nós vamos jogar na dificuldade Perito. Se perder, perdeu. Sua alma será minha. Lutarei com honra. Aí jovens, finalmente temos o Hearthstone Deck Tracker funcionando tanto ali na direita como na esquerda. Nos outros vídeos não deu pra fazer isso porque eu gravei vários na sequência e não percebi que tinha que fazer uma alteração no programa de gravação. E tá tudo em português? Dá pra ver tanto as cartas do meu deck quanto as do inimigo quando ele jogar. Aí vai dar pra gente ver tudo. Eu vou falar um pouco sobre ele porque nos outros vídeos não deu pra demonstrar. Vamos excluir aqui o Senhor da Guerra Lobo do Gelo. Custo 5. Essa benção do poder eu vou deixar, mas o Martelo da Ira... Não sei se eu vou querer ele na mão inicial. É, creio que não. Custo 4. É uma boa remoção e uma compra de card ainda, só que começar com ela é foda. Eu não tô com nenhuma. Custo 1, custo 2. Veio Yeti Punho de Pedra. Pô, ogrão. Aí complicou, hein? Uma coisa legal é que vocês vão poder ver o inimigo jogando cartas muito mais fortes. Inclusive eles começam a fazer alguns combos aqui no perito. Então vai ser mais interessante de assistir. Mas eu vou me foder demais porque eu não tenho praticamente carta nenhuma liberada. Primeiro turno é só passar. Não tem como sumonar a lacaia nem nada. Coloca essa maçã na sua cabeça. Caramba, o bicho já começou com violência. Vou ter que utilizar um reforçar. Apresentando-me para o serviço. Próximo turno eu tenho que colocar o Yeti e eliminar logo essa porcaria aqui. A derrota aqui pelo jeito vai ser rápida. Eu não tenho nada para remover esse tanto de lacaio da arena. Eu não tenho consagração ainda. Jesus! O cara saiu com dois espreitadores, viu? Jogar no perito vai ser foda, mano. Caramba, o que eu faço aqui? Eu tenho que tirar essa porcaria. Porque comba junto com o Malabarista E me fode demais O Malabarista eu vou eliminar agora Isso aqui vai me ajudar a remover alguns cards Tô pensando em eliminar logo Um Espreitador Vil Não, eu tenho que fazer isso aqui Não, tem escolha Vou eliminar essa bagaça ali também É, por enquanto é isso Se ela me deu um ponto de dano eu tô fudido Achei que ela vinha na face Ela não, né? Ele, o Gul'dan Provocar, vem provocar Isso Aqui eu tenho que arriscar Vou ter que perder esse 1 ponto de vida E agora eu tô sentindo falta daquela habilidade de cura Se não vier é outro provocar Eu tô fudido demais na conta O bruxo tem que dar um 1 de dano, mano O que que eu faço aqui? Tá olhando Pela justiça É, gastar logo essa arma Que essa arma não tem utilidade nenhuma pra mim mais Eu não posso mais bater em nenhum lakai Senão eu perco vida Agora lascou se não vier provocar Nossa, eu tô dando muita sorte A minha vantagem é que ele gastou todas as cartas Todos os cards da mão Antes Mas a minha desvantagem é que o poder heróico dele é logo isso Ele compra a carta Então ele sempre vai poder jogar mais de um lakai A não ser que ele saia com magias na mão Eu tenho que tentar preencher o campo o mais rápido possível E manter meus cards de provocar vivos É, a arma eu não posso usar Nossa, já vai comprar 2 demônios O que que vai vir disso aí? Não foi de tudo ruim Porque ele perdeu muitos cards Mas se ele vier com outra investida dessa aqui Eu tô muito fodido Esse aqui eu tenho que matar Não tem escolha Vou jogar o Asa Luz E vou jogar esse aqui Também causa dano aos lacares adjacentes ao alvo atacado Esse aqui é muito bom, hein? Pode me ajudar a limpar a arena Essa partida tá emocionante, mano Tá complicada Nossa, muito bom Vieram 2 magias 6, 9 9 com 3 12 Nossa Sensacional Vieram todas as cartas que eu precisava no momento certo Não acredito que eu ganha essa batalha Eu mereço ganhar umas 30 barras de experiência Vai lá, evolui o mesmo tanto que você enfrentar um cara do normal Aí sim, essa arma é de respeito Como que eu ganho o mesmo tanto de experiência? O tanto que isso aqui foi foda Tranquei durante essa partida Ai, jovens Tem um deck aqui pra gente abrir Vamos ver Um pacote Gigante do mar Custa um a menos para cada um dos outros lacais no campo de batalha Nossa, que carta boa Benção de sabedoria Escolha um lacais Sempre que ele atacar, compre um card Ah, essa aqui Nunca utilizei muito essa carta Já tive ela Essa aqui é interessante Provocar Custa um a menos por ataque da sua arma Muito boa Já que eu tenho armas também com paladino Nossa, vamos dar uma preenchida legal nesse deck agora Vamos tirar aqui um Calvalga-lobo Vamos tirar um Velo-Férreo Não, na verdade eu quero deixar o Velo-Férreo O Velo-Férreo me ajudou muito Vou tirar o Gurubashi Mas eu tenho que colocar mais uma dessas armas aqui Não tem como É boa demais essa Essa Benção de sabedoria eu não vou colocar Vou tirar um Campeão de Vento Brava E vou colocar o Gigante Não, Campeão de Vento Brava não O Ogro A gente pode fazer mais alguma alteração? É, tira uma Arqueira E coloca Aquele Provocar O Velo-Férreo Temos quatro Provocards aqui O Velo-Férreo e o Sendin Ah, eu quero colocar o Corsário Meus custos quatro Eu não tiro nem ferrando São todos excelentes Eu nunca queria tirar o Quebra-Feitiço Porque pode me ajudar muito isso aqui Yeti também? Puts É foda tirar o Yeti Vamos tirar o Senhor da Guerra Cadê o Pirata? Ele é custo três? Não, custo quatro Essa mão pra mim não é muito vantajosa Vou deixar só uma remoção O Sendin eu vou deixar também Pode ser útil Agora vamos enfrentar Nosso Sózia Outro Ulter Beleza Ótima carta pra mim utilizar a Arqueira Já tirar esse escudo nojento Ou utilizo a Arma Vamos utilizar a Arma Eu sei que esse cara vai Buffar a carta pra cacete Então Vou esperar um turno Vamos ver o que ele vai fazer É, era óbvio que ele iria fazer isso Tiro Apresentando-me para o serviço Segredo já? Vou consertar esse Arpstone Deck Tracker aqui Na próxima partida Tá vindo aqui pro lado esquerdo Tinha que tá crescendo pra baixo Não pra cima Eu nem reparei na partida passada Se isso aqui aconteceu Vamos ver Vamos ver o que eu faço Eu não quero atacar fácil Vou atacar um lacayo dele É, vamos jogar o Sendin aqui Vamos ver É, não foi tão ruim essa jogada dele Vamos aqui Comprar um card Aproveitar Acho que eu vou utilizar isso aqui Porque no próximo turno Eu posso usar a Arma Defensora Ele usou também Que canalha Pra quem nunca viu o efeito dessa carta Sempre que seu herói atacar Restaure dois de vida dele Não vou colocar agora Porque eu não tenho que eliminar nada do campo Então vou colocar o Yeti Ah, eu não quero buffar agora Porque eu não vou poder utilizar Mas aí no próximo turno Eu quero jogar o Ogro Não quero gastar pontos Deixa eu buffar agora Vamos ver o que acontece Isso vai forçar ele A usar alguma remoção Aí foi um bom dano Na face dele Isso aí foi bom Eu tenho que tirar esse Escudo Divino Melhor utilizar a Arma E vai me curar também E eu tenho que eliminar essa carta Investida Eu gosto muito desses decks Com Escudo Divino Quem dera Eu consegui cartas Pra montar um deck desse estilo Vamos ver O que eu tenho aqui Tem o Ogro Punho de Pedra Posso jogar o Campeão de Vento Bravo Também Uma boa opção Daí meu próximo lacai Já chega buffado Ainda acredito que ele tinha outro Apresentando-me para o serviço Bora fazer o seguinte aqui Bora dar um Silence E vou colocar o Demolidor É, muito provavelmente Eu não vou conseguir eliminar o Campeão de Vento Bravo Nesse turno E vou atacar os pontos de vida ali Atacar a face Falei pontos de vida Tô acostumado com o Yu-Gi-Oh Nossa, isso foi muito ruim Caramba O que eu faço agora? Boa, garoto Isso aqui eu tenho que tirar Eu tava pensando Se eu poderia buffar aqui o Demolidor Mas aí não vai dar os pontos suficientes Então tem que sacrificar isso aqui mesmo Vamos ver se essa foi a melhor opção Agora eu vou jogar o Ogrão Por quê? Porque eu preciso de alguma coisa Pra remover uma carta forte No próximo turno É, essa aí não é tão forte Agora ficou forte pra caralho Olha o tanto que esse combo é canalha O cara joga um escudo divino Coloca um buff mais 4, mais 4 Aí eu tenho que lidar duas vezes Com essa porcaria Ainda bem que já tirou esse segredo dele E agora, e agora Eu não queria perder o Demolidor Ah Segue as regras Aí sim Essa aqui eu tenho que jogar Ah, que burrice Eu deveria ter utilizado Reforçar primeiro Apresentando-me para o serviço Vou eliminar essa carta aqui Eu vou atacar com a Clériga Apresentando-me para o serviço Outro segredo O que pode ser esse segredo? Duas vezes esse aí É, agora ele se ferrou Jovens, no próximo turno Eu vou diminuir a dimensão aqui Das cartas do lado esquerdo Pra verificar se arruma esse problema De aparecer aqui no meio da arena Didi, vitória contra o Palagino Aí jovens, consertei aqui o Hearthstone Deck Tracker O que estava aparecendo aqui do lado direito Eram os segredos possíveis Que o inimigo tinha jogado Aí apareceu uma lista com todos os segredos Eu não sei se aparece de todas as expansões Porque eu nunca cheguei a conferir Essa função nova Agora eu coloquei com uma escala reduzida E vai aparecer aqui ainda Do lado direito Decidi não tirar Porque fica melhor pra vocês Verem quais são os segredos Que o inimigo pode ter Pode me auxiliar também, né? Vamos ver aqui o que eu tiro A mão tá boa, hein? Talvez não isto Eu não vou querer isto Vamos jogar aqui a Arqueira Élfica Já começar dando dano Isso é bom que força Ela utilizar a adaga no próximo turno É, ela não usou Foi até bom ela ter gastado isso Opa, Corsaro junto com a Defensora Eu quero que você goste da minha invenção Custa 1 a menos por ataque da sua arma Quando eu jogar a minha, então Ele vai custar menos 4 Vai custar 0, então Excelente E parece que eu tenho que jogar ela agora mesmo Vai causar só 2 de dano Porque ele não fez o combo Para o Ladino ter feito o combo Ele teria que ter jogado outra carta antes Provavelmente ele não tinha Lacaio na mão Ele só tinha magia Ou então cartas de custo muito alto Aqui a minha melhor opção Eu creio que seja jogar o Yeti Tem que manter uma presença forte no campo Essa carta é perigosa Pode ficar buffada pra caramba Ainda bem que eu tenho a arma, mas eu vou utilizar isso aqui Vou buffar o Yeti Vamos ver como ele vai reagir E guarda a arma A arma é muito boa pra eliminar Lacaio Essa partida tá a meu favor ainda Não, não Que burrice que eu fiz, cara Nossa, eu fui tão no piloto automático Achando que era o Yeti Sem buffar, sem nada Eu achei que ele tinha 4 barra 5 Nossa, eu mandei um ataque 7, mano Num gnomo Puta que me pariu, cara Puta que me pariu Nossa, essa doeu na alma É, joga o Azaluz Já fez a cagada Se não houver cards repetidos no seu deck Crie um fetiça especial É, tem card repetido pra cacete Tem um sendin Tem um líder do raid É, me fudi Vou jogar um provocar aqui Nossa, essa jogada do Yeti doeu na alma, hein Eu ia atacar com a arma, não com o Yeti Vamos ver o que eu faço aqui Jogar o campeão de vento bravo Agora eu vou atacar a face Não acredito Caramba, que carta roubada Traição, custo 2 Nossa, roubadíssima Se eu soubesse que ele tinha isso Eu jamais teria tacado o campeão de vento bravo no meio Eu devia ter tacado na borda Por que diabos que eu taquei ele no meio? Eu não faço nem ideia É, agora complicou, hein Vamos tentar forçar ele a atacar o líder do raid Porque ele não vai conseguir matar só com a escudeira Aí ele vai ter que usar a arma, provavelmente Isso aqui ele vai matar o Yeti, não vai? É, muito provavelmente Vamos ver o que acontece Estava pensando se eu buffava o Yeti Ah, tá de sacanagem que ele tem duas dessas Pela jogada me custou caro Consegui vencer por sorte ainda Não foi só de sacanagem Toma, Valera Que é paladino, porra Consagração Excelente Vamos aqui na coleção Verificar o paladino e colocar uma consagração Vou tirar um líder do raid Isso, consagração Eu gosto de deixar o líder do raid E o senhor da guerra Não, campeão de vento bravo no deck Porque ele consegue buffar os lacaios Que o paladino sumona com o poder heróico E aí ficam bem mais fortes Jovens, vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Agora a interface está bem mais bonitinha Com Hearthstone e Deck Tracker Fica mais legal de jogar, não é? Se cuidem Valeu E até mais Fui! Segura Fui! Fui! Fui!